E no último vídeo galera, o Própolis veio aqui no canal e comentou a seguinte coisa Continua sendo um noob Vamos combinar uma coisa, se você conseguir uma skin mítica e alcançar os 700 mil inscritos Eu abandono esse canal podre Ele chamou o nosso canal de podre galera E também me revelou como que eu derroto ele Pra ele abandonar o nosso canal, é só chegar nos 700 mil inscritos e também conseguir a minha primeira skin mítica E pra isso eu mandei mensagem aqui pro dono do Istanbul Guys, olha só o que eu mandei E aí carinha, seguinte, vou falar uma coisa séria aqui com você Aquela skin mítica tá muito difícil de pegar Tô ficando bravo, se eu não pegar você vai ver uma coisa E aí ele me respondeu o seguinte Não tenho culpa se não tenho cerejas o suficiente O que eu posso fazer para te ajudar é propor um desafio, como da última vez Caso consigas executar 20 burlas no Block Dash Entre em contato então pedirei para que minha equipe te forneça o espaço completo de 1200 gems Com Portugal, que eu tô achando que ele é de Portugal galera Porque ele fica falando desse jeito todo chique né Então é por isso que hoje nós estamos aqui no Istanbul Guys e vamos em busca da nossa skin mítica E vocês vão pensar assim Levin, tu tá muito longe E não, dá uma olhadinha nisso aqui pessoal Só estão faltando 11 fragmentos Gente, 11 fragmentos cara E assim galera, eu acho que conseguindo o passe Com certeza a gente vai ganhar um monte de cereja E vamos pegar aquela skin mítica E também se você for novo seja muito bem vindo galera Nós temos que chegar nos 700 mil Para o Própolis abandonar de vez esse canal aqui Que inclusive é muito lindo, não é pod não É o melhor canal de todos É, talvez tá ali entre os melhores né Não posso falar que é o melhor de todos Mas enfim, vamos lá na nossa roda da sorte galera Que todo dia a gente gira E cara, eu tô sentindo que um dia vai vir uma skin especial aqui tá galera Porque cada dia eu tô mais perto de conseguir cara Olha isso, olha isso Eu tô falando, eu tô falando Foi muito perto, vocês viram Foi muito perto cara E vamos lá que tem algumas coisinhas aqui para coletar pessoal Para começar aqui pelas missões A gente vem aqui ó Já resgata isso daqui, já ganhamos 200 Nossa galera Quase a gente ganha 70 cerejas cara A gente vai fazer o seguinte Vamos vir aqui no Block Dash Interminável E além da gente ganhar cerejas Também vamos fazer as 20 burlas Para então conseguir o nosso passe completo Então, vamos lá né Da última vez galera Ele tinha pedido menos burlas Porque no caso eu tava aprendendo a jogar estambogás E agora que eu tô um pouquinho treinado Eu senti que ele tá com a confiança assim em mim E pediu para eu fazer 20 burlas Então, ou ele confia que eu sou bom E consigo fazer essas 20 Ou ele tá achando que eu vou perder E não vou conseguir fazer né Mas vamos lá É só a gente fazer 20 burlas galera Cara, eu tô pensando Por onde eu começo? Será que eu começo agora? Ou será que eu espero um pouquinho? Ai, eu não sei Se bem que também eu vou ganhar cereja aqui né Cara, pra começar Eu vou tentar fazer aquela burla Que a gente passa aqui No cantinho galera Pertinho do Lazy ó A gente passa aqui E... Oh! Cara Foi muito perto cara Foi muito perto Não acredito Eu não vou ganhar nada né É Vamos ter que ir de novo Bora lá E sinceramente gente Eu não tô acreditando Que a gente errou uma burla fácil Daquela ali cara Como que eu vou derrotar o Própolis desse jeito? Eu vou tentar mais uma vez gente Eu vou tentar Mais uma vez Eu vou tentar Conseguimos Uma burla Vocês viram Eu passei por fora do bloco Uma burla já foi concluída Faltam 19 O que que eu posso fazer aqui hein Talvez se eu pular em cima de alguém Pra mim poder conseguir pular mais alto E pular dois blocos de altura Eu vou tentar fazer isso galera Eu vou tentar fazer isso A nossa próxima burla é essa ó Eu vou meio que vir aqui ó E tentar pular em cima de alguma pessoa assim E depois Ai pular por cima do bloco Eu não consegui Se bem que por enquanto É Não vai ter como fazer muita coisa O pessoal tá sendo eliminado galera Daqui a pouco Todo mundo vai ser eliminado E vai ir pro segundo round Mas eu acho que também vai ser Block Dash Interminável Então tá tranquilo Vamos lá Opa Outra burla Aqui ó Ó Ó Ó Ó Olha a burla Olha a burla Duas burlas Duas burlas Já foram duas burlas E outra coisa Meio que ele não falou né Que era proibido fazer burla repetida Então Meio que se eu fizer a mesma burla várias vezes Eu acho que conta né Mas pelo menos Vamos tentar variar um pouquinho nas burlas Vamos ver se vai vir Isso Block Dash Infinito de novo Que bom Vamos lá galera Aqui é só Block Dash Só Block Dash O que que eu posso tentar fazer aqui Eu vou tentar pular Em cima de alguém Fazer aquela burla que eu falei Galera Eu vou pular em cima de uma pessoa Aí Consegui Vocês viram que eu consegui Já fizemos três burlas Beleza Tá faltando aqui Dezessete E lembrando que a gente pode fazer a mesma burla né Então vamos lá cara Aqui não precisa fazer nada E só faltam cinco pessoas Serem eliminadas Pra gente poder ser classificado Pro último round Lembrando que eu tenho que fazer burla né Então Vamos começar logo com essas burlas Só que por enquanto não tá vindo nenhuma parte Que seja tão necessário fazer uma burla Aqui por exemplo Ó Vou fazer de novo Vou fazer de novo Eu acho que tá valendo Eu acho que tá valendo Boa Boa Ai Não Ai que medo Ah Ah De novo De novo Boa Isso Mano A gente já fez cinco né Foi cinco Acho que foi 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 A gente já fez três Daí eu fiz essa aqui mais duas vezes Mas eu acho que se eu fizer vinte Só dessa burla aqui Igual cara É capaz que ele vai ficar bravo E vai apagar Que susto É capaz que ele fica bravo E apaga minha conta Então vamos variar um pouquinho Já estamos aí com um total de cinco burlas Então tá faltando só quinze pessoal Vamos Vamos embora E agora sim pessoal É o block dash infinito cara Agora sim é o block dash infinito Vamos lá ó Tem um Mr. Stumble Dois Mr. Stumble Dessa vez eu não tô sozinho Porque geralmente galera Só vem pessoal com skin especial e mítica E só fica eu de Mr. Stumble Cara Só eu com essa skin inicial Porque o pessoal é tudo cheio de skin né E até o momento Não veio nenhuma oportunidade de burla galera Ai Eu tô com medo de fazer aquela Que a gente passa do ladinho E acabar perdendo Mas eu vou tentar Eu vou tentar Vou tentar Não Não acredito Ah cara Brincadeira hein Pelo menos eu acho que a gente vai ganhar Algumas cerejas aqui galera Eu acho que a gente ganha Olha só Isso A gente vem aqui Resgata vinte Quantas eu já tinha hein Quantas eu já tinha Estamos com cinquenta Eu não acredito Vamos Vem mítica Vem Mítica Vem Mítica Vem Mítica Vem Mítica Vem Vem Cadê 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 Uma mítica, mítica, isso, isso Uou Não acredito, eu não acredito Gente, vocês tem ideia, aqui só tá faltando 11 Cara, 11 fragmentos de skin E a gente completa Ai, mas tá bom, se não quer vir, opa Mais 25 cerejinha, é Não é suficiente pra girar, então vamos de novo E vamos, galera, que já tá começando De novo Enquanto isso, eu vou tentar fazer Será que eu faço burla arriscada, ou será que eu faço Umas burlas mais tranquilas, hein Cara, eu vou fazer, ah, o carinho subiu em cima de mim Eu ia tentar fazer aqui, mas ele ia acabar Me empurrando, eu vou fazer agora, gente Vou fazer agora, boa, consegui, gente Consegui, 6 burlas já, tá Olha o carinho aqui me dando soquinho Galera, sabe o que eu fiz? Eu equipei um soquinho Temporário, pra eu poder me vingar Essas pessoas que ficam fazendo isso comigo Como, por exemplo, esse esqueletinho dourado aqui Vocês viram que ele me deu um soquinho E agora, esqueletinho dourado Você vai se ver comigo Tá achando que eu não tenho mesmo? Opa Ele perdeu, não, ele Ele foi classificado, gente, ele quase Caiu e foi classificado Mas ele vai se ver comigo Porque a nossa missão agora É eliminar ele, tá? E lembrando que só faltam 14 burlas E eu posso fazer repetida Então não vai ser tão difícil assim Aqui o esqueletinho dourado Vai se ver comigo, tá? Esqueletinho dourado Galera, se ele ficar perto do laser Eu vou dar um soquinho nele E vou empurrar ele até o laser Olha só o que ele tá tentando fazer Ele... Ele me eliminou, galera Eu não acredito que ele fez isso Eu não acredito que ele fez isso comigo Como que eu vou ganhar meu passe grátis desse jeito? Não vai ter como, né? E vamos lá que agora eu vou fazer o seguinte Em vez de ficar jogando assim Todo seguro Eu vou me soltar todinho Vou fazer todas as burlas que eu conseguir, galera Onde eu ver a oportunidade eu vou fazer Tá faltando 14 burlas Então vamos lá, ó Vamos lá Se eu ver que tem alguém aqui me dando um soquinho Eu não vou ficar esperando a hora certa, não Já vou logo ficar revidando também Vamos ver aqui Opa, aqui dá pra passar no cantinho, hein Aqui dá pra passar no cantinho Eita, vou desistir, vou desistir Eita Sete Sete burlas Eu pulei por cima do coelhinho da páscoa, cara Todo mundo viu que eu consegui pular por cima do coelhinho da páscoa E completamos sete burlas Só tá faltando 13 agora Vamos lá, vou tentar passar aqui do ladinho Ah, é, aí desiste Desiste, desiste Ai, o bonequinho não foi Vamos, vamos Do ladinho, do ladinho Não, desiste, desiste Cancela O carinha Me deu um soco Não A capivara Gente, a capivara Me deu um soquinho E foi eliminada junta Alguém me explica por que que ela fez isso Eu tô achando que, na verdade O Própolis mandou Um monte de pessoa Que trabalha pra ele Pra poder vir aqui E ficar me atrapalhando Eu tô achando que isso aqui é tudo Agentes do Própolis Que estão aqui Para me atrapalhar, galera Eita Deixa eu pular aqui Olha o fantasminho aqui dando soquinho Ah, seu fantasminho Espertinho Vou pegar Nem preciso pegar ele, ó Você eliminou sozinho, seu bobão Bem feito Vamos lá Ai, eu vou fazer aquela burla arriscada, gente Vou fazer, vou fazer Vou fazer Boa Oito burlas Oito burlas Só faltam doze Valezinha Então você tá ficando Nossa, galera Eu tô ficando muito bom, cara De tanto que eu tô treinando Tô conseguindo fazer já Um monte de burlas Vamos lá Aqui é tranquilo É só passar aqui por cima Vamos lá, tranquilo Opa 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 Vamos Mais uma burlinha, galera Vamos lá E já completamos aqui nove burlas, galera E vamos embora Aqui agora só tá faltando onze A gente fez nove Tá faltando onze Tá muito pouco Tamo praticamente aí na metade E eu não vejo a hora de pegar meu passe grátis Vou conseguir a minha skin mítica E o Própolis vai embora desse canal pra sempre Eu não quero mais saber Desse amarelo aí, cara Eu não quero saber dele aqui no canal Não, que esse canal aqui é nosso Vamos lá Opa Lá A armadilha que fizeram, galera Quebraram ali pro pessoal cair, ó Cara, vai cair um monte de gente de uma vez Olha lá, galera Sete pessoas caíram Cara, que maldade Fizeram uma armadilha ali só pro pessoal cair, cara Que maldade, cara Deixa eu ver se consigo pular do outro lado Não Se eu conseguisse pular seria uma burla, né Meio que eu ia estar em cima E já ia pular do outro lado da parede Ia ser bem da hora Mas meio que a gente não conseguiu E agora vamos pro bloc dash infinito Galera, eu vou jogar mais tranquilo aqui Pra gente poder chegar bem longe Porque quanto mais longe eu chegar Mais tentativas eu vou ter de fazer várias burlas da hora Então vamos Até porque por enquanto eu só fiz burlas muito facinhas Então vamos chegar aqui pelo menos na onda Na onda 10 Quando chegar lá pela onda 10 Eu começo a fazer umas burlinhas Mas por enquanto eu só vou jogar tranquilo Vamos lá E opa Que eu acabei de lembrar de uma aqui, hein, galera E se a gente tentar atravessar o bloco, hein E se a gente tentar atravessar o bloco, cara Vai ser muito da hora Já vai contar como burla Vai completar 10 Deixa eu tentar atravessar aqui Uou Uou Conseguimos 10 burlas 10 burlas Atravessamos O bloco Vou tentar de novo Quase Foi quase Foi quase, hein Vou tentar mais uma vez Eu acho que eu tô pegando o jeito Opa, aqui eu não vou tentar não Não vou tentar ficar atravessando espinho não Que é perigoso É muito perigoso Eita Aqui também não vou tentar nada não Não vou tentar não Prontinho Deixa eu tentar fazer o seguinte aqui, galera Se eu pular aqui, ó 11 burlas Eu não acredito A gente acabou de aprender uma burla nova Eu nem sabia que tinha como fazer isso, gente Eu vi o carinha fazendo Não sei se vocês viram Mas esse carinha de rosa aqui, ó Ele fez essa burla Ah lá, ele tá fazendo, ó Só que ele fez diferente agora O fantasminha acabou de fazer essa que eu fiz E caraca, acabei de aprender uma burla Juntamente jogando com esse pessoal aqui Cuidado Vamos E já estamos com um total de 11 burlas Só tá faltando 9, galera Só 9, galera Não, não, não Não, não, não E vamos fingir que nada aconteceu Porque eu já cheguei aqui na final novamente Só tem 8 pessoas E é block dash infinito Vamos lá, galera Só tá faltando 9 burlas, cara 9 burlas É pouquíssima coisa Pra começar, já vamos tentando aqui, galera Atravessar o bloco, ó Vamos tentar atravessar o bloco Tá faltando 9 Se eu atravessar o bloco uma vez Vai ficar faltando 8 A gente só precisa atravessar o bloco Por enquanto que tá bem facinho Eu vou tentar fazer essa, ó Tentar aqui de novo Não, não consegui Beleza Vai, vai Próxima tentativa Vem bloquinho Vem bloquinho Pulou Atravessou Ah, foi muito perto, cara Vamos mais uma vez Mais uma Ai, não veio parede Tá, opa Agora veio parede E... Não, não foi também Eu acho que eu preciso pegar mais velocidade Eu vou vindo aqui de trásão assim, ó E quando vier uma parede Eu pulo Ah, não foi Tá, vou tentar mais uma vez Vou tentar nesse cantinho aqui agora, ó Que é bom que ninguém aparece na frente Ai, não tô conseguindo Parece que agora que tá faltando pouco Ficou mais difícil, galera Não Por favor, joguinho Deixa eu fazer uma burlinha Boa É, por enquanto pelo menos a gente tá vivo, né Já chegou na 10, galera Nossa Nossa Chegou na 10 Ah, não, não vou perder aqui de novo não, né Claro que não, né É claro que não Pronto Atravessa Não, Mr. Stumble Vai, você consegue, cara Vai, cara Vai, Mr... Nossa Ainda bem que eu não atravessei Era um bloco de dois, gente Eu ia ficar preso no meio Eu acho que eu ia ficar preso, né Vou pular aqui Aqui E opa Olha a burla Uma burla Uma burla, né Porque vocês sabem que era pra eu ter pulado no terceiro quadrado Só que eu pulei no segundo Opa Opa, tá faltando oito Agora vai ficar faltando sete Quase que ali embaixo Tá faltando sete agora, beleza Opa, opa, opa Aqui já ficou perigoso, gente Aqui ficou perigoso Pula Pula E pula Boa, boa Conseguimos Tudo bem Tá faltando sete burlas Por que que o pessoal não tá quebrando? Eu vou quebrar aqui, gente Eu vou ficar esperando, não Ó, o que que o carinha O carinha foi inventar de fazer manobra E se deu mal, gente Eu vou pular aqui Uau, uau Mais uma Tá faltando Seis burlas Vamos, Lanzito Vai, Mr. Stumble Vai, Mr. Stumble Você consegue E se ganhar É melhor ainda Vou quebrar aqui E já vou Pula aqui Não, 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 não Gente, vou ter que fazer Eu vou ter que fazer Eu não consegui fazer, cara Ai Nossa Mas tá faltando pouquíssima coisa, galera E assim, galera Digamos que eu meio que perdi a conta Mas eu acho que falta sete, tá? Então vamos fazer sete Porque eu não lembro se falta seis ou sete Então eu acho melhor ir de sete Porque daí pelo menos a gente não tem chance de fazer errado, né? E eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou tentar fazer aquela ali que a gente errou, tá? Eu vou tentar fazer aquela ali que a gente pula pra fora E depois volta Eu vou tentar Será que eu tento agora? Não, vou pular em cima desse fantasminha aqui, ó Uou Contou uma? Eu pulei em cima do fantasminha e fiz Então contou uma Tá faltando agora só seis, beleza? E sem falar que a gente também ganhou um monte de cerejas Então bora lá Vou coletar aqui as nossas cerejas Pegamos 30 cerejas A gente tinha ganhado 20, né? Aquela vez Mais 35 cerejinhas Beleza E vamos lá agora Girar aqui na loja, galera Vamos torcer pra vir mítica Eu espero que vem mítica Cara, eu espero de verdade que vem mítica E eu cansei, gente Tá faltando seis burlas? Eu vou fazer as seis burlas mais fáceis do mundo Gente, tá faltando nove Eu não acredito Tá faltando só nove, cara E galera, vamos lá, cara Eu cansei, gente Vou fazer um monte de burla repetida, tá? Eu só quero pegar logo meu passe Vou fazer burla repetida mesmo Se o dano do Istanbul Guys achar ruim também Eu não tô nem aí Vamos lá, galera Eu vou fazer o seguinte, cara Vou fazer logo um monte de burla repetida Vou tentar atravessar o bloco pra começar Deixa eu ver Não, na verdade eu vou passar nesse cantinho aqui, ó Deixa eu passar no cantinho aqui Ai, não consegui não Deixa eu voltar aqui pra dentro Que medo, quase que eu caí lá fora Tá faltando uma pessoa ser eliminada Então eu vou tentar arriscar aqui, gente Vou tentar arriscar Consegui Consegui Vocês viram que eu consegui Então tá faltando cinco burlas Cinco burlinhas eu quero fazer ainda nessa partida, tá? Então bora, galera Quem acredita, eu quero ir que comenta Eu acredito em você, Lanzito E vamos, galera, vamos Eu quero que só quem acredita em mim Comenta Vamos lá Pra começar, eu vou atravessar o bloco Pra começar, eu vou chegar Ah, não Preciso de velocidade Vai, Lanzito, acelera Acelera E... Ah, não teve tempo Não teve tempo Vamos tentar mais uma vez, galera Aqui, ó Aqui o bloco, aqui, ó Pulou Atravessou Uou! Boa, tá faltando quatro agora Tá faltando quatro Vou atravessar de novo Vou atravessar de novo Nossa, o que que é isso? O que que é isso? Tá faltando três burlinhas Cara, eu tô profissional a atravessar bloco, gente Eu nunca vi uma pessoa atravessando tanto bloco desse jeito Nunca vi Ah, as pessoas me atrapalharam Mas eu ia atravessar de novo Ó, de novo, ó Gente, eu peguei o jeito Gente, tá faltando o que? Duas? Eu acho que tá faltando duas, cara Eu não acredito, gente Eu peguei muito o jeito Eu peguei muito o jeito de atravessar bloco Olha isso aqui, gente Tá faltando uma burla Sim, eu fiquei profissional a atravessar bloco Eu não sei como eu tô fazendo isso E eu tô muito confiante que eu vou atravessar até esse grandão Não acredito, eu perdi Eu perdi Eu perdi Agora, galera Eu não lembro se tá faltando três ou duas Mas eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou fazer duas burlas Pra começar, eu vou fazer a de atravessar bloco Não consegui ali porque tem muita gente Deixa eu tentar aqui nesse cantinho aqui agora, ó Agora vai, ó Ah, foi quase Eu esbarrei nesse ursinho aqui quando eu fui passar Vou tentar de novo Ah, foi quase Agora foi quase Eu tô esbarrando no pessoal Deixa eu ver aqui Aqui eu consegui Ah, quase consegui, beleza Eu vou supor que tá faltando três Vou supor que tá faltando três Vamos fazer três burlinhas aqui Pegar o nosso passe grátis E pegar a nossa skin mítica, cara Aqui, ó, galera Foi aqui que eu tentei atravessar Eu não sei se tem como, cara Porque, ó só Olha o tamanho do negócio Eu acho que não tem jeito Eu acho que só tem como atravessar Quando é dois Mas um dia eu tento atravessar aquele ali Um dia eu tento Uou Boa, passamos Valeazito Não Deixa eu... Ai, boa Classificamos Embora lá que a gente não fez nenhuma burla ali Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? Eu já vou tentar pular em cima de alguém Pra pular por cima da parede Só que também tem que ser uma parede, né Que seja uma parede de verdade, cara Não aqui que tem espaço pra passar Porque senão não vai ter muita graça Já que só tá faltando essas três Pelo menos eu acho que tá faltando É o que a gente vai fazer Pelo menos eu vou fazer uma burla muito da hora, galera Vai ser uma burla de respeito Eu vou tentar assim, ó Pular em cima das pessoas assim, ó Ah, foi quase que eu consegui pular em cima do fantasminha Vamos lá Opa É, eu ia fazer aquela burla lá De fazer emote, ó Mas, não é Já fiz ela muitas vezes Então eu acho que não vale Por enquanto vamos colocar aí que não vale, né Caso eu não conseguir fazer nenhuma de jeito nenhum Daí a gente faz uma daquela E vamos lá, galera Nossa Ficou difícil agora Eu não acredito Eu não acredito Vai, Lazento Faz a burla Faz a burla Ela é sua Vamos Agora só faltam duas, pessoal Vamos lá E agora, galera Vamos lá Que esse passe vai ser nosso Só tá faltando duas burlinhas Vamos, vamos Vai, Stumble Mr. Stumble Vai, Stumble Mr. Stumble Você consegue Eu acredito que você vai conseguir fazer essas duas burlas agora, cara Por enquanto não vamos arriscar muito Porque esse começo aqui é fácil, né Cara Vamos ver como a gente consegue chegar Ou será que Quem você pensa que é Pra me dar soquinho Seu ninjadinho Só porque você tem skin especial aí, ó Ah lá, gente Só porque tem skin especial, seu bobão Pois toma aí esse soquinho também Ah, galera Esse carinha quer mexer comigo Mas você tá mexendo com o cara errado, tá Você tá mexendo com o profissional da luta, tá Não acredito que ele teve essa coragem Tá faltando só duas burlas Mas eu também quero eliminar esse carinha Virou a minha missão Eliminar esse carinha, ó Me dando soquinho esse bobão, né Eu tava quieto Nem mexi com ele Mas agora Ele vai ver, galera Ele vai ver Ah, fica esperando Fica me esperando aí, seu bobão Olha lá, ó Tentou me acertar soquinho Eu vou vir aqui Opa, opa, opa Eu preciso passar aqui no meio Boa Ih, vou dar uma rasteira nele, gente Rasteira nele Ai, foi quase que pegou nele, cara Vai, vamos acertar uma rasteirinha nele Vamos acertar uma rasteirinha Ih, toma Toma Ah, ele pulou por cima Deu sorte, tá Deu sorte, tá Seu dinamitrol Aí, ó Não acredito que você fez isso comigo Não acredito Ah, vai ter volta, tá Ele tá me acertando um monte Me deixa em paz, seu bobão Ai, que cara chato, cara Vamos lá Opa Olha ele querendo me acertar Pulei em cima dele Bobão Ele veio mais... Opa Opa Não acredito Ele perdeu Perde 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 Não, ele passou Não acredito Não acredito Ele passou Eu não acredito que ele passou, gente Eu vou fazer de tudo pra eliminar ele, cara De tudo, ó Vou passar aqui E vou tentar fazer essa burla aqui Vai, Lanzito Ela é sua Não acredito Não consegui fazer Vou ter que pular Em cima Desse Não Não Tá faltando uma burla, gente E bora que só tá faltando uma Eu tô feliz, sabe por quê, galera? Aquele ninja, ele não ganhou Quem ganhou foi o urso panda, cara O ninja também foi eliminado Bem feito pra ele, cara Bem feito pra você, viu Nem eu, nem ele ganhou, galera Ele ficou implicando comigo Acabou que perdeu Também Consegui Eu consegui Eu não acredito Completamos Eu vou mandar mensagem pra ele aqui Cara, eu vou terminar essa partida Vou mandar uma mensagem pra ele E vamos resgatar o nosso passe, galera E chegamos aqui No round final Vamos ver agora Até onde a gente chega Porque não precisa mais fazer burla Então só vamos tentar ganhar, né? E, galera Acabou de vir A primeira parte Um pouco difícil, né? Nem tanto Ah, foi fácil Será que eu vou ganhar, galera? Não Teve um carinha que passou Beleza Tá eu e ele, gente Tá eu e ele Vamos ganhar a primeira Vamos ganhar Nossa primeira partida Tá eu e esse passarinho Vamos lá, parceirinho Ah, não É um bicho pegriça Peguiça É um bicho pegriça, gente Ó Ó, ele sabe fazer burla Tá de parabéns, hein, carinha Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer de tudo Que eu puder fazer Pra mim ganhar, né? Mas óbvio que eu não vou chegar Dando soquinho nele Isso não Vou tentar Ganhar jogando certinho Vamos lá Jogando certinho Vem, bichinho pegriça Olha lá ele vindo Boa Aqui, ó Tá achando que eu vou fazer Pra você passar Eu não Eu vou passar sozinho Uou Ele conseguiu passar Nossa, tá de parabéns Ele conseguiu passar sozinho, gente Ele conseguiu passar sozinho E olha que eu tentei atrapalhar ainda Mas tá bom Ele jogou bem Vamos lá Passe aí seu pegriça Vou dar uns pulinhos aqui pra ele, ó Boa pegriça Nossa, que legal, galera Já estamos no 22 Caraca Eu nem sei se eu já cheguei tão longe Na minha vida, cara Vamos vir aqui, ó Pulou, pulou E agora fica esperando um pouquinho E pula Cadê a pegriça? A pegriça vindo Que gracinha Vem, pegricinha Acompanha o Mr. Stumble Eu prefiro ficar mais na frente Porque assim eu me previno Do que possa vir Dessa vez eu vou Ai, atrapalhei do mesmo jeito Eu não queria ter atrapalhado, na verdade O que que... Gente, eu tinha visto um Mr. Stumble ali em cima Ai, ele conseguiu passar, gente Boa Pula em cima Não acredito Eu vou ter que fazer a burla, gente Vou ter que fazer a burla Perdi, cara Não Mas não tem problema Porque agora chegou a hora de mandar mensagem Pro dono do Stumble Guys, galera E, galera Eu mandei bem assim, ó E aí, cara Já fiz as burla tudo Manda meu passe aí Obrigado de nada Daí ele falou assim Ok Pedirei para minha equipe providenciar isto E agora é só ficar aguardando Enquanto isso Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui no nosso Block Dash terminável Coletar as nossas cerejinhas Prontinho Agora a gente volta aqui Nas nossas missões, galera E coletamos aqui Esse monte de cerejas Olha isso daqui, gente Um monte E terminando de coletar isso daqui tudo O que que a gente vai fazer? É claro que a gente vai ir lá Girar a nossa skin Além de coletar mais 70 cerejas aqui Cara, com quantas eu tô? Tô com umas 300, né? Deixa eu ver aqui 425 Eu não acredito, galera Pronto Eu vou girar aqui as 400 de uma vez Pronto, ganhamos Eu girei 8 de uma vez, cara Não acredito Mano Não acredito Tá faltando só 6 agora Não acredito Não acredito Vem Mano Tá faltando 4 Tá faltando só 4, cara Não acredito, cara Vem, 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 vem Vem, vem Tá faltando só 4 Tá faltando só 4 Vai joguinho Manda 4 Vai joguinho Manda Gente, tá faltando muito pouco Ih Quase Quase, beleza Vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem Ih, nossa Cara, não veio Ai, quantas que faltam, galera? Faltam 4, né? Beleza Duas Não, cara Não acredito Galera Só falta 4, gente Só 4 Vai jogo Vai jogo Vai jogo Falta uma Falta uma Falta uma E acabou as minhas cerejas, cara Vamos conferir aqui Se o passe chegou Gente, deixa eu conferir aqui E literalmente, gente Eu não acredito O passe chegou E chegou completo Eu não tô acreditando, gente O passe chegou E chegou completo Vamos resgatar Isso aqui tudo, gente Olha Skin lendária Eu não acredito Muito bom Skin comum Ou melhor Vamos ver o que a gente vai ganhar Galera, eu não acredito Veio completinho O que será que vai vir? Hum, incomum É, incomum Beleza, tá bom Eu já Caraca, eu não tinha essa skinzinha, galera Daí a gente resgata agora, ó Cereja Gemas Hum Mais 15 fragmentos de skin rara Tudo bem Mais um emotizinho do cachorro E também Fichas stumble Mais algumas gemas Animação de provocação Emotizinho de dança Tá bom Cerejas Esse emotizinho do pacman Mais gemas Um bilhete de torneio Sem cerejas Outra animação O que? Mais 150 cerejas Mais uma skin O que será que vai vir? O que será que vai vir, cara? Pelo que eu vi aqui O máximo que vem é lendário, galera E veio uma épica Isso, uma épica Deixa eu ver se eu já tenho Cara, eu não tinha ainda Que bom Consegui uma skin nova Fichas stumble Um emote lendário E ainda tem muita coisa Olha só, galera Mais fichas stumble Mais gemas Mais ficha Mais negócio do pacman Skin rara Ou melhor Vamos ver o que vai vir, gente Pelo que eu tô vendo aqui Só tem chance de vir O máximo até lendária, ó No máximo que vai vir É uma lendária Veio uma épica Veio uma épica Beleza, já tem o duplicado Beleza, tá bom Vamos converter em fichas E coletar mais coisa Ó, gemas Skin O que será que vai vir Ih, tá parando Tá parando Qual skin a gente vai ganhar Rara, 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 rara Ai, veio comum Veio comum, cara Eu não tinha também Como assim? Mais fichas stumble Visual rara ou melhor Vamos ver o que vai vir agora Vamos ver Vem, vem, vem Lendária Vem, lendária Vem, hum Veio épica Veio rara Beleza E eu não tinha ainda Então tá bom Conseguimos uma skin nova Uma pegada épica Um emote lendário Ó, galera Uma animação lendária Rodando aquele laço, né Tipo de laçar boi Mais algumas gemas Outro bilhete exclusivo Fichas stumble 150 cerejas Outro visual, galera Outro visual Outro visual Aqui não aparece skin especial, né Eu tô percebendo Que não tem especial aqui Então Vai vir o que? Uma épica? Boa Um dinossário Ah, mas é duplicado esse dinossário Então vamos lá Outro visual Raro ou melhor Vamos ver o que que vem Vamos ver, vamos ver, vamos ver Veio um pinguim Ei, tem um pinguim, gente Ganhei Duplicado Tá, vamos converter em fichas Resgatar aqui essas fichas stumble Mais fichas stumble Mais gemas Mais cerejas Visual épico Ou melhor Eu não acredito Aqui será que vem especial? Tem especial, gente Tem um dragão aqui, ó Um dragão especial O que? Ai, meu coração Foi muito perto, cara Ganhou uma skin De um De um doutor Maluco Aqui é comum ou melhor Será que vem especial aqui? Não, não tem especial Tá bom Não tem especial Então deixa pra lá Porque vai vir Uma skin comum Hum, duplicada Tá bom Vamos converter em fichas E vamos resgatar mais, ó Pegada lendária Muito bom Umas bolhas Mais gemas Uma skin especial Olha só isso daqui, gente Skin especial Olha isso Mais uma Agora eu tenho duas skins especial Mais uma animação aqui De fantasminha Vindo atrás da gente Gostei, gostei, gostei E também um emote Além de um fantasminha Gente, olha que legal Ganhamos aquele fantasminha E agora chegou o momento, galera Chegou o momento de expulsar o Própolis aqui do canal A gente vai vir aqui agora E eu vou girar somente uma vez Já vai ser o suficiente Pra expulsar o Própolis Sai desse canal, Própolis Sai desse canal, Própolis Sai desse canal, Própolis Sai desse canal Própolis Conseguimos Tem skin mítica Uou, que da hora Eu não acredito E ainda sobrou um monte de fichas Sobrou 800, gente Eu vou girar Eu vou girar todas Vamos ver o que vai vir, galera E basicamente Não tinha como vir outra coisa, né, pessoal? Só veio coisa repetida Tá bom E ainda sobraram cerejas Ah, na verdade Que eu nem preciso usar essas cerejas Eu só vou usar Porque querendo ou não A gente vai conseguir fichas, né? Então deixa eu gastar aqui Mais 350 Vamos lá E logo de cara Veio mítica, né? Mas quando a gente precisava Não vinha, né, joguinho? Beleza? Mas pelo menos, olha isso Estamos quase chegando em 500 fichas E exatamente como eu falei, galera Ganhamos mais um monte de fichas, cara Um monte Quantas fichas a gente tá agora? 419 Daí o que a gente vai fazer agora É só vir aqui nas nossas skins Vim aqui na skin mítica E finalmente, gente Conseguimos Conseguimos E agora o Própolis está de vez Banido desse canal Porque conseguimos a nossa skin mítica Só que... Cara, ele também tinha falado A gente precisava chegar nos 700 mil inscritos Então, eu conto com vocês, hein, galera Você nunca vai conseguir Hahahaha Hahahaha